Bom, teve início nesta sexta-feira, a 38ª feira do Livro Espírita, que acontece aqui no Teatro Municipal em Guaxupé. Nós estamos aqui com a Darie Silva Páscoa, que faz parte de toda essa equipe, que vai trazer mais informações para a gente. Seja bem-vinda, Darie. Conta um pouquinho para a gente quem está promovendo e até quando que vai. Bom, primeiramente nós vamos agradecer esse espaço para fazermos a divulgação. A nossa feira começou na sexta-feira, às 9 da manhã, e nós vamos até amanhã, a 1 hora da tarde. Sempre começando às 9 da manhã. Então, nós temos aqui no Teatro Municipal dois eventos. A Feira do Livro Espírita, que é a 38ª feira. Essa feira não tem fins lucrativos, o objetivo é basicamente divulgar a doutrina espírita. Não para fazer prosélitos, para trazer gente para o Espiritismo, de jeito nenhum. Para consolar e esclarecer os corações. Então, o preço é bem acessível mesmo. Juntamente com a feira, nós temos o SEBO. Então, dentro do SEBO, nós temos dois SEBOs. Um SEBO também é lá para o Nova Era, que a gente tem o Bazar e a gente faz as atividades promocionais. E aqui, depois, o outro SEBO é do SESG, que é o Centro Educativo e Social de Guaranésia. É a verba para lá, um trabalho voluntário, para ajudar essas crianças que estão contra turno, fazendo atividades educativas, pedagógicas. Essa instituição, Centro Educativo e Social de Guaranésia, é muito importante para a cidade. Então, esse trabalho, o dinheiro de uma parte desse SEBO, é basicamente para lá. E qual o horário de visitação que o pessoal pode vir aqui? Nós começamos hoje, sexta-feira, 9 da manhã, e vamos até as 18. E amanhã também, às 9 até 13 horas, uma hora da tarde. Ok. Então, o pessoal que visitar aqui pode encontrar diversos autores da doutrina espírita, né? A gente brinca que o nosso carro-chefe é o Chico Xavier. Sempre a gente destaca muito, temos livros dele a R$ 5,00 e muitos títulos. Autores diversos. Agora, o SEBO é uma variedade realmente para tudo quanto é, não só literatura, mas coisa de xadrez e tudo quanto é coisa possível. DVD, CD, fita cassete, o que o pessoal gostar. E os preços do terceiro SEBO Solidário, a partir de R$ 1,00, bem baratinho. Isso. Todos os livros são R$ 1,00, ou R$ 3,00, ou R$ 5,00, ou R$ 10,00. São os preços já fixos e são preços excelentes. Livros muito bons, novos, muitas coisas semi-novas, então vale a pena conhecer. E passear mesmo aqui na avenida, conversar com a gente um pouquinho, fazer o atendimento fraterno, bater um papo, trocar um abraço, está tudo valendo. Então, eu queria que você reforçasse esse convite, então, para os telespectadores. Sim, então, nós estamos fazendo esse convite para todos que estiverem aí. Até lembrando que está acontecendo a festa das orquídeas, então, tudo pertinho, aproveita para ver as orquídeas e passa aqui no Teatro Municipal para dar uma folheada nos livros e sentir esse ambiente gostoso. Se você me permite, eu faço outra divulgação. O nosso bazar permanente, que funciona na Rua São João, ali na Educandar e Allan Kardec, ele funciona toda terça, quarta, da 1h às 5h da tarde. E no sábado, das 9h ao meio-dia. Então, bastante roupa, tem os livros também que a gente trouxe de lá os nossos, muitas coisas para casa, para o lar. É um bazar permanente. Então, eu estou aproveitando também para divulgar, para convidar o pessoal para conhecer. Muito obrigado, Aria. Agradeço. Muito obrigada. Então, está aí, pessoal. Estão todos convidados para esse final de semana recheado de atrações. E não deixe de passar aqui na Feira do Livro Espírita, aqui no Teatro Municipal. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul. E não deixe de passar aqui na Feira do Livro Espírita, aqui no Teatro Municipal. 財vel é uma coisa à트를 Celeste inspirada de atrações. Quem recebeu o texto, justamente spending de aqui, o livro dele era um vídeo que não seogia lá瓜ia uma coisa e um vídeo.